Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Dia de manifestações no Estado contra a PEC que prevê congelamento de gastos públicos por 20 anos. Trabalhadores e estudantes se uniram para protestar contra a mudança. Mesmo com inflação controlada, produtos para a ceia de Natal estão mais caros. Na véspera do feriado da Proclamação da República, Blitz Especial marca 5 anos da Operação Viagem Segura. Escolas gaúchas vão ensinar história afro-brasileira e dos povos indígenas. E o lixo se acumula nas ruas de Novo Hamburgo após a empresa responsável abandonar a coleta. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A Operação Viagem Segura está completando 5 anos neste feriadão da Proclamação da República. Desde a primeira edição, quase 5 milhões de veículos foram fiscalizados em estradas e vias urbanas do Estado. A Operação de número 66 começou a zero hora de hoje e termina à meia-noite de terça-feira, dia 15 de novembro. Quem foi pego de surpresa aprovou a iniciativa. Acho importantíssimo, acho que eu estou de parabéns, a polícia que está fazendo isso e acho que se não houver uma conscientização do povo, os acidentes, as mortes irão continuar. Para comemorar os 5 anos da Operação Viagem Segura, o DETRAN e outros órgãos ligados à segurança do trânsito realizaram uma Blitz Especial em Porto Alegre. Agentes da Balada Segura abordaram motoristas, aplicaram um teste do bafômetro e falaram sobre a importância de uma direção consciente. Para quem quase já sofreu um acidente fatal, a ação serviu como um lembrete do que não fazer na estrada. A ultrapassagem é um deles, álcool é outro, telefone celular é outro e desatenção, que é o que causa mais acidente. Desde o início da operação, em 2011, foram fiscalizados quase 5 milhões de veículos e realizados mais de 134 mil testes de etilômetro. Mas para o chefe do comando rodoviário da Brigada Militar, o forte da viagem segura são as ações de conscientização. Não adianta a gente só fiscalizar, fiscalizar, se o condutor não tiver consciência do risco que ele corre, se ele descumprir a legislação de trânsito. Atualmente, a Organização das Nações Unidas orienta os países a reduzirem em 50% o número de mortes no trânsito até o ano de 2020. Num curto prazo, a meta é mais singela e, mesmo assim, já foi ultrapassada no Estado. A meta era a redução de 31%, nós conseguimos reduzir 35% da acidentalidade, mas isto ainda não é suficiente. Enquanto tiver uma vida sendo perdida, nós precisamos intensificar mais. A blitz realizada hoje não foi uma ação isolada. À meia-noite desta sexta-feira, as autoridades deram início à edição de número 66 da Operação Viagem Segura. Desta vez, o foco é o feriado da Proclamação da República, comemorado na terça-feira, dia 15. Você vai pegar a estrada, não importa se é um trajeto curto de 100 quilômetros ou uma viagem longa de 500 quilômetros. O carro tem que estar revisado, calibragem de pneus e, o mais incrível, combustível chega a faltar muitas vezes nas nossas estradas por causa do motorista despreparado. Quem vai permanecer em Porto Alegre durante o feriado deve ficar atento para o que abre e o que fecha. Na terça-feira, os correios e agências bancárias não vão ter atendimento. Já as lojas de rua e de shoppings da capital estão liberadas para abrir com funcionários. Os supermercados também abrem. No transporte, os táxis vão circular com bandeira 2, a Transurb vai operar com horários de fim de semana e os ônibus com tabela de feriado. Em todo o Rio Grande do Sul, hoje foi dia de protestos contra a chamada PEC dos Gastos, que tramita no Senado. Agora à tarde, uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa teve como pauta os reflexos da proposta na área do ensino. O governo afirma que haverá correções nos investimentos de acordo com a inflação, mas gestores de instituições federais e estudantes temem corte de verbas. A audiência pública mobilizou centenas de estudantes contrários à medida provisória 746, que reformula o ensino médio e principalmente a proposta de emenda à Constituição 55, que congela os gastos públicos por 20 anos, afetando a educação como um todo. O debate contou ainda com as presenças de professores, representantes de entidades sindicais, dos movimentos sociais, vereadores e deputados. Os reitores de institutos federais gaúchos também manifestaram sua preocupação com a proposta do governo. Nós estamos falando aí de não ter mais servidores, não ter mais recursos de investimento, já que as escolas não estão prontas. Nós estamos falando da perspectiva de talvez não ter recursos de custeio para chegar até o final dos próximos anos. Esta estudante do curso de gestão ambiental do Instituto Federal de Porto Alegre está preocupada com os prejuízos ao ensino, caso faltem recursos. Já está influenciando, houve um corte de 10% na questão dos auxílios. A galera que depende desses auxílios já começaram a debandar, porque não tem condições de frequentar o Instituto. Depois da audiência, os estudantes saíram encaminhada até a esquina democrática, onde se concentraram para mais atos de protesto. As manifestações na capital começaram de madrugada. As centrais sindicais fizeram piquetes no portão das principais empresas de ônibus. As mobilizações nos portões das empresas buscavam a adesão dos funcionários à paralisação. Depois da intervenção da Brigada Militar, os coletivos saíram das garagens. Às 7 horas da manhã, o sistema de transporte coletivo de Porto Alegre já estava normalmente nas ruas. Os trabalhadores se reuniram na Avenida Mauá, próximo à estação rodoviária. Ali fizeram um bandeiraço no acesso à cidade. A pauta nacional é contra as reformas na Previdência, a Trabalhista e a PEC, que congela os investimentos pelos próximos 20 anos. Nós vamos atender os interesses dos especuladores financeiros, dos branqueiros, das grandes corporações, tirando aquilo que é a necessidade do povo trabalhador, do povo brasileiro. Então, tudo isso nos motivou a fazer essa mobilização nacional, preparando, inclusive, para uma grande greve geral que deverá ser convocada no próximo período. Nas escolas, tanto a Secretaria Estadual da Educação como o CEPER Sindicato não tem o levantamento final da adesão. No Colégio Júlio de Castilhos, nenhum estudante teve aula. Já no Instituto Parobé, somente os professores do ensino médio aderiram. Os alunos do ensino técnico tiveram aulas regularmente. Um grupo de estudantes da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS trancou a Avenida Ipiranga, na altura da Silva Só, no sentido Bairro Centro. A avenida e outras vias nas imediações ficaram paradas. O Batalhão de Operações Especiais chegou ao local. Os estudantes começaram a recuar em direção a prédios da universidade. Bombas de efeito moral e gás lacrimogênio foram usadas. Em alguns minutos, o trânsito foi liberado. Sabiam que não poderiam haver nenhuma espécie de bloqueio. Não poderia haver nenhum prejuízo para a nossa população de Porto Alegre. No entanto, eles acharam por bem. As nossas garagens das empresas de ônibus foram bloqueadas pela parte da manhã. Inclusive, nós estávamos numa das garagens. Nós tivemos que também desobstruir a entrada da garagem. Isso faz com que a gente tenha que usar o nosso método de desobstruir a via. No campo central da URCS, estudantes e servidores bloquearam primeiro a rua Sarmento Leite. Com o avanço do boy, parte do grupo se refugiou na Faculdade de Arquitetura e Design. E parte em uma das entradas em frente à rádio da universidade. O cinegrafista da TV Bandeirantes, Jorge Júnior, foi atingido por estilhaços das bombas. O grupo acabou não liberando totalmente a pista. Pelo interior, também ocorreram manifestações em diversos municípios. Diferentes categorias de trabalhadores protestaram contra a PEC do teto de gastos, as reformas previdenciária e trabalhista e o parcelamento de salários dos funcionários do Executivo Estadual. Logo cedo, muitos ônibus foram impedidos de sair das garagens em Caxias do Sul. Atos públicos foram realizados em frente a diversas empresas. Já em Erechim, a concentração de estudantes universitários, servidores da União e do Estado, aconteceu na esquina democrática da cidade. Trabalhadores privados da educação também aderiram aos protestos em Rio Grande e Pelotas. Houve bloqueios e Pelotas chegou a ficar sem ônibus circulando por algumas horas. A emergência do Hospital de Clínicas da Capital vai ficar fechada a partir de amanhã até o dia 24 de novembro. O motivo é a limpeza dos dutos de ar-condicionado. A orientação é para que os pacientes procurem outros hospitais. Só vão ser atendidos casos com risco de morte. A limpeza dos dutos de ar a cada dois anos é uma exigência legal da vigilância sanitária, porque os aparelhos acumulam bactérias e fungos que podem se propagar pelo ambiente. Fim de semana de tempo firme na região metropolitana. O sábado ainda vai ter muita nebulosidade e temperaturas amenas em Porto Alegre. A máxima é de 24 graus. Em Novo Hamburgo, o dia intercala aberturas de sol com períodos de céu nublado. A temperatura chega aos 25. Tempo parcialmente nublado também no litoral norte, mas os termômetros sobem menos. Não passam dos 22 graus em Tramandaí. No domingo, o sol predomina e volta a fazer calor. E veja ainda nesta edição. Moradores de vila em Caxias do Sul convivem com o risco de despejo. E logo após o intervalo, bairros de Novo Hamburgo estão sem coleta de lixo. Em instantes. O tempo firma no norte do estado neste fim de semana. Na Serra, o sábado ainda vai ter predomínio de céu nublado com algumas aberturas de sol, mas não chove. Em Caxias do Sul, faz friozinho de 10 graus ao amanhecer. Em Passo Fundo, o dia começa com névoa em mínima de 12. À tarde, o sol predomina e os termômetros marcam 26 graus. No noroeste, o sol aparece entre poucas nuvens e em Ijuí faz calor de 28 graus. No domingo, as temperaturas continuam subindo. A partir de janeiro do ano que vem, 1.300 novos policiais militares estarão nas ruas das cidades gaúchas. O governo do estado vai efetivar profissionais aprovados no último concurso. Eles vão atuar no policiamento ostensivo. O grupo deve iniciar os treinamentos e o processo de formação em 16 de novembro. O fim de ano está chegando e com ele também os gastos extras com as comemorações. Mas o cenário negativo na economia está deixando o consumidor bem mais cauteloso na hora de planejar as compras. Está chegando o Natal, mas o presente que o bolso pede é cautela. Porque não são só as vendas dos supermercados que devem aumentar. O preço dos produtos também. Segundo a pesquisa encomendada pela Agas, os favoritos para a ceia do Natal e do Ano Novo subiram de preço. E estão 8,5% mais caros. A gente gastou bem menos. Os preços estão absurdos. A gente não começou a pesquisar preço das aves ainda. Mas a castanha é cara, as frutas são caras. Então, claro que vai diminuir um pouco o que a gente tinha ano passado não vai ter esse ano. Os preços mais salgados em relação ao ano passado ficam por conta dos espumantes, que aumentaram 10,6%. E das aves natalinas, com 8,6%. Mesmo assim, eles continuam na preferência dos consumidores. Peru com certeza, né? E as castanhas. Peru. Peruzinho pequeno, né? Um champanhe. Um espumante. Mais ao chéssero, que é o prato principal. Ainda segundo a pesquisa, mais da metade das pessoas atribui a mesma importância ao Natal e ao Ano Novo. O estudo entrevistou 20 supermercadistas e 200 consumidores de ambos os sexos, idades variadas e diferentes classes sociais. O Ministério da Saúde lançou nesta sexta-feira o novo edital do programa Mais Médicos. Estão abertas mil vagas para profissionais brasileiros em 462 municípios. A proposta é ampliar a participação de médicos locais para, aos poucos, substituir os cubanos. O governo quer reduzir de 11.400 para 7.400 o número de participantes de Cuba no programa. A coleta de lixo de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, virou um problema sério nos últimos dias. Depois que a empresa que prestava o serviço abandonou o trabalho por problemas financeiros, o lixo passou a se acumular nas ruas. A reportagem é da TV Fevale. Pelo menos cinco pontos da cidade estão assim, cheios de lixo nas calçadas e asfalto. Para quem tem comércio, é ainda pior. Além da poluição visual, ainda é preciso lidar com o extremo mau cheiro que toma conta da rua. Eu não boto o lixo fora, estou levando para casa e deixando em casa, porque não tem como a gente botar assim. A gente não sabe se eles vêm, se não vêm, né? É bem complicada a situação. Tem visto o caminhão de lixo passar? Não, não tenho visto. Passou hoje na parte de cima do bairro, mas aqui... O problema começou na segunda-feira, quando a empresa que fazia coleta de resíduos aqui na cidade de Novo Hamburgo e tinha contrato até o dia 16 desse mês, desistiu do serviço. Uma outra empresa foi chamada em regime de urgência, mas essa também desistiu menos de dez horas depois da assinatura do contrato. Por fim, uma última companhia está fazendo um convênio com a prefeitura. Começa agora uma corrida contra o tempo, para que cenas como essa aqui não se repitam tão cedo. O secretário de meio ambiente da cidade garante que todos os pagamentos para a antiga vencedora da licitação eram feitos em dia. Atualmente nós estamos junto com essa nova empresa contratada, com os caminhões da prefeitura, em torno de dez caminhões e os servidores nossos, atacando aqueles pontos mais problemáticos. Até o fim de sábado, à noite, talvez ainda domingo, a situação estará totalmente regularizada. Enquanto a solução não chega, a população se organiza e tenta minimizar o impacto de tanta sujeira. E está insuportável que os cachorros pegam essa lixarada e rasgam, espalham tudo. Os catadores de papel, o pessoal que junta aí, que está dando uma aliviada nesse monte de lixo. A indignação é total, mas fazer o que, né? É o Brasilzão que está aí. 600 salva-vidas serão chamados para trabalhar na Operação Golfinho da Brigada Militar. 460 devem atuar no litoral e outros 140 em águas internas. O processo seletivo para a contratação temporária teve 920 inscritos. Na próxima quarta-feira, será publicado o edital que homologa e convoca os candidatos para a seleção. Eles devem passar por exames de saúde e prova de aptidão física. Os aprovados vão atuar de janeiro a março em águas de 22 municípios gaúchos. Vila Amélia vive em dias de apreensão em Caxias do Sul, na Serra. Dezenas de famílias que moram em uma área privada receberam ordem judicial para deixar as casas e procurar outro lugar. A ação de reintegração de posse está marcada para o dia 21, um processo que já dura sete anos, como você confere na reportagem da TV Caxias. Este é o bairro Vila Amélia 2. Ele fica na zona oeste da cidade, nas proximidades do Shopping Iguatemi. E os moradores que lá residem estão vivendo em estado de alerta, em função de um possível despejo por parte da justiça, marcado já para os próximos dias. Neste local, há cerca de 800 casas. O que a gente pede hoje é que a habitação, junto com a prefeitura, para eles tomarem conhecimento e até ter um projeto do secretário, eles vão mexer com todo esse pessoal do estilo, para até deixar para quando fosse mexer, mexer todo mundo junto. Então o que a gente quer é que a prefeitura tome conhecimento e venha nos auxiliar, ter família que não tem para onde ir. Segundo os moradores, a prefeitura disponibiliza apenas o auxílio mudança, que corresponde no pagamento de alguns meses de aluguel para a saída. A FAS está ajudando o pessoal mais necessitado com três meses de aluguel, terminando agora já dia 21, os três meses de aluguel que eles estão dando, e três meses de aluguel passa e depois o povo vai viver do quê? Eu sou uma pessoa que não tenho condição de seguir adiante pagando aluguel, porque eu não trabalho, eu não tenho renda, a minha situação é ruim. E nós estivemos na prefeitura e conversamos com o secretário da Habitação, Giovanni Fontana, para saber qual o futuro das famílias que podem ser despejadas. O secretário afirmou que o local está entre uma área particular e de domínio da União. Em torno de um ano, um ano e meio atrás, estimávamos a ocupação em torno de 100 famílias, 130 famílias, sobre essa área, que é uma área particular, ocupada irregularmente. Naquela ocasião, foi promovido um chamamento a essas famílias, para que, então, em fruto dessa sentença que já está decretada há algum tempo, para que essas famílias nos procurassem para tratarmos dos encaminhamentos dessas famílias. Naquela ocasião, em torno dessas 100, 130 famílias, 52 foram as famílias que nos procuraram. Hoje, o que pode ser feito é obtermos um amparo por parte da FAS. Se, de alguma forma, conseguirmos ganhar mais um prazo, aí o município pode ser parceiro de viabilizar esses empreendimentos, Minha Casa Minha Vida, provavelmente, para a solução. Mas vai requerer tempo. Tempo firme e temperaturas amenas neste fim de semana no Sul Gaúcho. Na campanha, o sábado vai ser ensolarado e faz frio de 10 graus em Bagé. Em Pelotas, o dia ainda vai ter períodos de céu nublado, mas sem chuva. A máxima chega aos 24. Mesma condição no litoral sul. Em Rio Grande, a temperatura não deve passar dos 23, mas no domingo faz calor. E veja no próximo bloco as dicas de programação para o último fim de semana da Feira do Livro de Porto Alegre. Nós já voltamos. O sol predomina no oeste gaúcho neste fim de semana e faz calor em Uruguaiana. A máxima é de 29 graus. No domingo, podem ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. Já em São Borja, o tempo fica ensolarado durante todo o fim de semana. Amanhã, a temperatura chega aos 30 graus. Em Alegrete, o sábado vai ter céu parcialmente nublado e máxima de 28. No domingo, a nebulosidade aumenta e pode voltar a chover no fim do dia. Depois de sete meses desenvolvendo ações sociais em 49 cidades do Rio Grande do Sul, 8 mil estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Escolar do Estado encerraram hoje o projeto Tribos nas Trilhas da Cidadania, da ONG Parceiros Voluntários. A iniciativa busca desenvolver o empreendedorismo social e os valores cidadãos dos jovens. Na capital, mais de 350 alunos de 15 escolas de Porto Alegre, Gravataí e Alvorada se reuniram na Escola São Judas Tadeu. Eles participaram de uma gincana cultural e de uma homenagem aos educadores que coordenam as tribos. E a Secretaria da Educação lançou hoje um plano estadual que pretende colocar em prática o ensino da história afro-brasileira e dos povos indígenas nas escolas gaúchas. Desde 2003, uma lei federal já determina a inclusão da história afro-brasileira nos currículos escolares. Mas ainda são poucas as instituições de ensino que seguem a legislação. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Matias Albuquerque, na zona sul da capital, já segue as diretrizes da Lei 10.639, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura afro-brasileira. Os 150 alunos da instituição aprendem os conteúdos de forma lúdica e interdisciplinar. O lúdico traz para a criança uma maneira de assimilar o conteúdo mais rapidamente. Por quê? Porque ele não tem que sentar um atrás do outro e copiar do quadro. Ele está vivenciando aquele momento. Ele está construindo aquela história. Ele sabe falar o porquê que eu fiz, de que forma que eu fiz. É muito mais fácil eles interpretarem a história, eles contarem a história através de fantoches, de dedoches ou de palitos, do que eles terem copiado do quadro e sentado. Nas atividades da Semana Farroupilha, José, do primeiro ano, ficou impressionado com a história dos lanceiros negros. A bandeira, o coisa vermelho que tem no meio, é a história que os lanceiros negros lutaram tanto, tanto, que ficaram cansados e foram dormir, que até os inimigos deles foram lá e mataram eles. A cultura e a história se misturam na figura da boneca Abayoni. No navio negreiro, as crianças choravam, daí as mães rasgavam um pedaço dos seus vestidos para fazer essas bonequinhas de nós para as crianças. Assim como na Matias Albuquerque, as demais escolas estaduais devem integrar a história e cultura africana e indígena nos seus currículos. Hoje, na Secretaria da Educação, houve o lançamento do Plano Estadual de Implementação das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino das Histórias Afro-Brasileira, Africana e dos Povos Indígenas. O plano vem na direção de pensar ações. Primeiro, a partir do plano nacional que já existe, então, no Estado, a gente traz ele para mais perto das nossas raízes, das nossas elementos estaduais, das nossas regiões, e propõe ações práticas, metodológicas, e questões de princípios e metas para a implementação prática das normas legais. Nós queremos substanciar esse plano num projeto de lei a ser encaminhado pela Assembleia para que isso fique um legado, para que isso seja uma política pública implementada pelo Estado do Rio Grande do Sul, que com isso, acho que nós vamos estar contribuindo para narrar a verdadeira história que aconteceu, contribuindo também para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais tolerante, melhorando e qualificando a educação. O fim de semana vai ter predomínio de sol e poucas nuvens no centro do Estado. Em Santa Cruz do Sul, amanhã, a temperatura varia bastante. Depois de um amanhecer com 12 graus, à tarde, a máxima chega aos 26. Mesma condição em Santa Maria, onde o sábado começa com termômetros na casa dos 13 graus. Em Cachoeira do Sul, previsão de tempo firme e máxima de 25. No domingo, o calor deve passar dos 30 graus em toda a região central. Fim de semana chegando e uma boa pedida para quem vai ficar na capital neste feriado é dar uma passadinha lá na Praça da Alfândega. Nós vamos agora a um contato ao vivo com a repórter Lívia Guilhermano, que acompanha a Feira do Livro de Porto Alegre e traz algumas dicas. Boa noite, Lívia. Boa noite, Dalva. Com a aproximação do fim de semana e do feriado, a expectativa é de grande público aqui na feira. Se a previsão de tempo bom se confirmar, a estimativa é de que até 200 mil pessoas passem pela praça no sábado e no domingo. Como falamos ontem, houve uma queda de 20% na comercialização nos primeiros 13 dias de evento. E por isso, o fim de semana e o feriado são de grande expectativa para os expositores que esperam, então, alavancar as vendas. E olha, vale a pena vir aproveitar as promoções e também a programação. Amanhã, às 5 horas da tarde, o cartunista e escritor Ziraldo lança o livro Meninas na Praça de Autógrafos. No domingo, às 5h30, Vladimir Neto fala sobre a Operação Lava Jato na Sala Oeste do Santander Cultural. E no mesmo local, às 7h, haverá leituras de poemas com Maria Carpe e convidados. Lembrando, então, que esses são os últimos dias para aproveitar a Feira do Livro de Porto Alegre, que termina no feriado, dia 15 de novembro. Nós ficamos por aqui, desejando a todos um bom final de semana. TVE e FM Cultura lembram, o amor pelos livros começa em casa. Obrigada, Lívia. E com essas informações da Feira do Livro, nós encerramos hoje o 2ª edição. Uma boa noite para você, bom fim de semana e ótimo feriado. Música 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 Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Música